Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando o Dying Light 2. Conseguimos pegar água, né? No último vídeo. E também, esse Barney aí sabe de alguma coisa. Vamos dormir aqui que nem fudendo que eu vou fazer essa missão de noite, mano. Gente, e o jogo tá crachando. Eu tá crachando. Eu não tinha atualizado minha placa de vídeo. Eu vou confiar agora, viu? Eu vou confiar agora. E seja o que Deus quiser. E se crachar agora, eu não sei mais o que fazer, mano. Pô, meu irmão. Um crachar não, por favor, mano. Um crachar não. Deixa eu pegar minha... Minha ramola aqui, a ramola. Espero que o jogo esteja rodando bem. Parece que tá rodando muito podre. Mano, vai é possível ter algum personagem que tenha... Que tenha fôlego. Nem eu. Tem um grandão aqui. Nossa. É um grandinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que tem que fazer agora? Acho que... Acho que eu vou conversar com o Barney, né? Não sei. Não sei. O que é que dá pra abrir isso aqui? Ah, eu achava que era o inibidor, porra. Ah. Esse lugar é um lixão. Tô com... Na minha mão. Algum tipo de colecionador ou o quê? Ela vai passar a mão em tudo, foda-se. Foda-se, o cara parece que tá... Isso não é prova. Parece que tá fazendo merda. Ei, que pressa. Tem alguém na sua direção. Ah, ótimo. Não me apressa, por favor. Vai daí. Já? Ah, eu não achei nada. Ah, não. Calma, tem sim. Putz, mas aí já tá. Tem alguém aí, né? Que porra é essa? Caralho! Isso... Isso é pele humana. Ah, acho que é tatuagem que eles esfolaram. Lucas, que doentes. Quê? Sim. Nossa, tô com ansia de vômito. Sai daí, agora mesmo. Vamos contar pro Aitori. Por que tava escolhendo as coisas da minha irmã? Não sabia que contratavam peregrinos como faxineiros nessa pocilga. Tá esfolando peles agora, Barney? Do que que... A gente não... Um pedacinho do Lucas pra lembrar dele, seu doente. Vai se foder. Valeu a tentativa. Mas isso não é meu. Pode matar, seu desgraçado. A gente não vai brigar, não, né, mano? Eu não vou matar o moleque. Aí é foda, velho. Vamos sair, vamos sair. Vamos, meu Deus. Mano, tô morrendo já. Ai! Caralho, moleque. Puta que pariu, velho. Caralho, moleque. Só me deu uma tapada na cabeça, mano. Tem alguma que... Tá, pula. Pô, eu vou ter que matar o moleque. Na moral, mano. Vou pegar aqui na minha perninha, né? Vou ver a cara dele melhor. Uh! Pelo amor de Deus, Sophie. Aparece aqui, meu namoro. Mano, eu não quero matar o Barney, não, velho. Ele realmente pareceu um pau no cu, mas eu não quero matar ele por causa da Sophie, mano. Vem aqui, menino. Pô, aí é foda, hein, Barneyzão. Sai daí, cara. Caralho! Olha, olha o gofo, olha. Calma, eu não matei ele. Puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Eu achava que eu ia matar ele, mano. Ele, ele tá de armação. Esse maldito peregrino tá incriminando a gente. Do que ele tá falando, Aiden? Eu encontrei a prova, escondida nas suas coisas. Prova? De quê? Você curtou a tatuagem do braço do comandante Lucas. Após a morte dele? Ou enquanto ele ainda tava vivo? Você ficou maluco? Eu não fiz isso. Talvez você não tenha feito. Mas o maluco do seu irmão... O Barney não é um psicopata. Não temos nada a ver com a morte do Lucas. Eu vou falar com o Eitor. Achei a prova que ele tava procurando. Aiden, não somos nós. Ninguém do Bazar vai acreditar em você. Então, de onde veio essa pele, Sophie? Pode ter sido plantado como uma armação. Já pensou nisso? Quem faria isso? E por quê? Pra distrair todo mundo do verdadeiro assassino. Quem ganhou mais com a morte do Lucas? Quem? Teria mais a ganhar. Se foi tão fácil pra você entrar aqui, então outra pessoa poderia vir antes de você e armar tudo? Não faz diferença. Agora a questão é entre você e o Eitor. Espera! Por favor. O Eitor não quer saber da verdade. Ele não quer saber de achar o verdadeiro assassino. Ele só quer um motivo pra saquear o Bazar. Quem é isso? Eu juro. Como? Acabando com o maior problema do local. Os pacificadores. Isso parece perigoso. Estamos nos preparando pra isso há muito tempo. Vou te contar tudo quando estiver pronta. Mantenha o rádio por perto, Aiden. Hora de mudar algumas coisas por aqui. Sei não, viu? Porra. Sei não, foi bem estranho. Isso aqui... Tinha um bagulho aqui e ela nunca viu aqui dentro, mano. Ela nunca parou pra olhar aqui dentro e ver que tinha pele humana. Tô começando a desconfiar da Sophie, viu? Aí é foda, hein, Sophie. Opa, voltou. Aí é foda, viu? Mas ela quer acabar com os pacificadores. Os pacificadores são meio malvados. Ainda não? E agora? Pra onde eu vou? Menina! Caralho, que roupinha bonitinha, né? Ela tinha. Mano, minha arma tá quase quebrando mesmo. Como que eu reparo isso aqui? Putz, eu tenho que ir lá... Eu tenho que ir lá nos menininhos, né? Ah, tá. Eu tenho que esperar a Sophie me ligar. Será que dá pra fazer uma missão secundária enquanto isso? Qual é que é a mais perto aqui? Mercadorias roubadas. Cadê? Não vejo. Mano, o que que é isso? Eu tô tentando descer, eu juro pra você. Caralho, velho. Que dificuldade, mano. Não posso nem olhar pros lados que o cara já vai... Pegar no outro pau ali. Nossa. Caralho. Não sobe, ele não quer subir mais, mano. Não quer subir mais não, né, menininho? Nossa, eu não vou pro baixo não. Eu tô cheio de zumbi aqui. Cadê o lugar, mano? Pô, o bagulho tá marcando ali no mapa, mas ao mesmo tempo não? Será que eu peguei a missão? Peguei. 100 metros. 50M. Ué, o bagulho tá aqui dentro, velho. Ah, eu acho que eu tenho que falar com... Com alguém, né? Na arena do massacre, os mais fortes, entre os mais fortes, se enfrentam. Pô, Deus. Encontra a Tereza. Gente, vocês conhecem a Tereza? Você sabe, esse peregrino devia ser declarado um santo. Ah, calma. Achei ela aqui. Fala com a Tereza. Ah, tá. Bom dia, peregrino. Eu já lembrei de te agradecer pela... Água. Soube que você foi roubada, né? E pela minha melhor amiga. Eu tô arrasada. De verdade. Mas por que você chegaria a essa conclusão de que foi a sua melhor amiga? Eu não queria. Mas quem teria sido? Ela tava aguardando pra mim, por precaução, segundo ela. E agora, tudo sumiu. Bem conveniente. Eu e meu filho ficamos sem nada. Se pelo menos ela admitisse e devolvesse a farinha, eu a perdoaria. Eu juro. Juro por Deus, se ela estiver com algum problema, eu ajudo. Mas ela é tão teimosa. E tivemos uma baita colheita. A gente não teria ficado bem de vida. Mas agora, vamos passar fome. Como a Ana explicou o desaparecimento da farinha? O roubo, não o desaparecimento. E ela não explicou porcaria nenhuma. Tá mentindo na cara dura. Como você sabe? Dá pra ver nos olhos dela. É mentira. Pensando bem, a Ana sempre foi uma mentirosa. Você tem provas de que foi a Ana que fez isso? Não exatamente. Mas tava no galpão dela, né? E eu que achei que ela me fez um favor se oferecendo pra guardar. Parece que ela só tava se preparando pra conseguir ferrar o meu filho e eu. Você pode falar com ela. Ela não vai me escutar. Talvez um estranho consiga contornar a teimosia dela. A gente pode deixar isso pra trás e ela devolver. E se ela roubou porque estava com fome, pode ficar com o que precisa. O galpão fica perto da torre de água, por favor, vai falar com ela. Vou pensar no seu caso. Ser traído por um amigo é alguma coisa. Foda. É a Sophie. Vem pro bazar. Estamos fazendo uma reunião. Pronta pra me levar até o centro? Vou te contar tudo quando você chegar aqui. Vem logo. Encontre aqui o que você precisa. Do que você precisa. Ah, deixa eu pegar... Compre esse aqui. Você tem bom gosto. Regeneração, vigor. Será que eu preciso disso? Será que isso aqui é pra peitoral? Isso aqui é torço, né? Porra, 500 reais. Porra. Serra de guerra. Pensava se isso aqui fosse uma gangrena. Mas aqui tá dando pra caralho, hein? Vou pegar também. Porra, rapaz. Vamos... Tá. Cadê? Porra, eu tô... Mano, eu nem precisava comprar isso, menino. Você acredita? Tô cheio de bagulho aqui. Hum. É a mesma coisa. Ah, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui dá menos custo de vigor. Olha, tem um dourado. Ah, esse aqui... Ah, esse aqui eu perco, né? O que é vermelho eu perco, né? Pô. Pô, esse bonézinho aqui tá legal. Minha calcinha. Três custo de vigor. Custo de vigor. Bacana. Eu perco. Ah, é isso aí, né? O que tem aqui? Nossa, esse aqui é muito bom. Esse aqui dá tudo. Olha só. Vender. Poxa, que triste, viu? Você é sempre bem-vindo aqui. Pô, valeu, viu? Mas eu preciso disso aqui, ó. Vamos, rapaz. Vai ser folha. Ele virou enquanto... Repara a arma, mas... Cadê? Tá travando. Esse aqui, né? Ah, mano. Não tenho pesos. Esse bagulho aqui é... É pesado pra cacete, né? Esse aqui eu preciso de lâminas, né? Mano, como que eu acho lâminas? Como que eu acho essas coisas aqui, mano? Mano, pesos. Como que eu acho pesos, menina? Mano, você deu. Mano, a Sophie me chamou. Então eu não vou fazer mais a missão secundária, não. Calma aí que eu não peguei. Eu marquei, mas não peguei. Como que eu acho peso, gente? Bom te ver. Você sabe que fosse zumbi, velho. Olha, menina, olha. Cuidado com zumbi aqui, hein? Que porra é essa? Menina gemendo ali, mano. Zumbi gemendo. É difícil subir, né? Do nada, um jlobo. Caralho, foda. Finalmente, retornarei à minha paixão. Será como na revista de crítica musical novamente? Eu não fiz nada. Não acredito em você. Vocês nunca gostaram dele. Eita, eita, calma aí. Quero saber a copoca ali. O que que tá acontecendo aqui, gente? Tá tudo bem. Dá pra ouvir vocês a quilômetros. Não é da sua conta. Sinto muito por ela. Guarda seus sentimentos pro Theodore. Acha ele agora ou então. Mônica. Talvez seja melhor assim. Você não vai me dizer o que é melhor. Mas eu vou. É melhor você tirar o Theodore lá de dentro. Qual é? Você quer mesmo isso? Você acha que a vida é o inferno na Terra? Espera pra ver como eu vou te fazer sentir se o Theodore se machucar. O Theodore é o filho da puta mais violento do bazar. Devia estar numa prisão dos pacificadores. Vai se foder, Will. Ele é meu namorado, não seu. Ué. Então, o que aconteceu que talvez seja melhor assim? É, conta pra ele, Will. Eu, eu não conseguia ver. Aquele grosso com a minha irmã e... O Will atraiu o Theodore até uma zona escura. E agora ele vai lá tirar ele, porra! Mônica, espera. Você é um peregrino, né? Lá tá cheio de produtos químicos. Porra, o Theodore já deve ter morrido. Quer que eu morra também? Mesmo se eu conseguir achar ele, o babaca vai me matar. Peregrino, você pode tirar o idiota lá de dentro, por favor? Mas você acabou de dizer que se sair, ele vai te matar. Eu não tenho escolha. Olha, tem mais. Eu tô grávida. Eu descobri hoje de manhã. O tio não sabe ainda. Uau. Ok. Vou ver o que posso fazer. Ixi. Ixi. Nossa senhora. Acabou de ter um puta Tint... É esse Queen Steel aqui, mano? Mano, eu nem vi aquele bagulho ali. Na moral, eu só colo. Ótimo. Como que eu entro aqui agora? Ah, tá. É o bazar aqui, é? Não sei, eu não lembro. É. Mano. O maior objetivo da minha vida nesse jogo é conseguir as lâminas e os pesos. Os pacificadores vão nos esmagar como o Vernes. O Eitor pode ter mais homens, mas nós temos a vantagem de jogarmos em casa. Vantagem de jogarmos em casa? Sua louca, eu te proíbo. Enquanto eu for o líder do bazar, ninguém atacará os pacificadores. Você não lidera mais o bazar. Quê? Você não é um líder, Cal. Nunca foi. Perdemos gente por sua causa, pelos cristais. Você quase conseguiu morrer. Minha mãe queria um bazar de gente livre, não de escravos dos pacificadores. Quero recuperar nossa paz. Você pode me ajudar, ou pode ir embora. Roger, Humphrey, prendam eles. O que vocês estão fazendo? Eles querem trair o bazar. Roger! Você não tem mais nenhum poder, Cal. Quer ser que nem sua mãe? Esse sangue vai ficar nas suas mãos, Sophie. E vai ser muito sangue. O Cal tem razão. Não temos nem chance em um confronto direto. Sophie? Que porra é isso? Sendo assim, vamos enfraquecê-los primeiro. Como assim? Vamos cortar a maior fonte de energia deles. Sem as lâmpadas UV, o Eitor não conseguirá defender sua base. Eles terão que sair dos túneis do metrô e não terão acesso ao arsenal. E como é que tudo isso me leva até o Central Loop? Quando o Eitor estiver enfraquecido, ele retrocederá em busca de reforços. É quando poderá ir ao Central Loop. Mas antes, precisamos explodir o moinho de vento. Bem rápido. Antes que o Eitor fique sabendo do que estamos planejando. Barney, reúna nosso grupo. Se prepare. Roger, Humphrey, vão para o arsenal. Providenciem armas para qualquer pessoa capaz de lutar. Você, Aiden, vai falar com o Alberto e o Vincenzo. Eles vão te colocar a par do plano. Comunidade e liberdade, Aiden. Juntos, venceremos. Sei não, viu? Papo retão, parece que está muito fácil. Se junte a gente, você vai poder passar pelo Central Loop. Não, não, não está fácil. Estamos com muitos pedidos hoje. Mas fala do que precisa. Barro V. Meu Deus, os shurikins, mano, não me ajuda. É. Cata, as latas. Aqui, lâminas. Com isso, não tem erro, meu rapaz. E pesos? Como que eu consigo pesos? Eu vou ir para minhas armas. Eu tenho outra grangrena aqui? Ai, menino. Porra, velho. Mano. Caralho, é 600 reais. Puta que pariu, velho. Está de sacanagem, né? Ah, na moral, pô. A cara para caralho. Vai se fuder. Vende todos os itens valiosos. Menino, você tem coisa aí? Não tem, né? Só ele ali que vende, né? Você tem uma grangrena aqui? Boa. Tem não? Tem? Ah, na época de novo. Esse aqui é o quê? Ah, outro comerciante. Só. Foda. Foda. Eu ia reparar, mas não vou reparar mais não, viu? Ah, Alberto. Essa sua nova armadura é em minha boca. Boa para o besouro ou ruim para uma pessoa? Sim, é fina demais. Que absurdo. A carapaça dos besouros é uma ótima proteção. Uma obra da maior destreza, feita com materiais da mais alta qualidade. É feita com... Com a... What? Basta para ver uma cor de raiva saindo das orelhas dele. Cuidado. Ele vai explodir. Titânio, nós reforçamos a armadura com Titânio que recuperamos do depósito de demolição. É por isso que ela é leve e mais protegida. Vocês não deviam ser tão cuzões. Ah, por que ele não falou logo? Veremos. Valeu, Vincenzo. Não precisava. Não foi nada, pai. Ah, quanto a você. Aqueles dois imbecis levaram os dois últimos coletes de Titânio. Não vim pela armadura. A Sophie me enviou. Parece que é pra você me incluir em algum plano. O plano? Meu plano? O Carl concordou? O Carl concordou? Ouviu isso, Vincenzo? Não, o Carl. A Sophie. Vai me dizer ou eu vou precisar adivinhar? Moinho. A gente vai derrubar o moinho. Bingo! O grande moinho que fornece energia à sede dos pacificadores. Mas antes precisamos dos explosivos que o Jack e o Joey deixaram na torre d'água. Consegue buscar pra gente, peregrino? Após a explosão, todas as lâmpadas UV da sede dos pacificadores ficarão apagadas. Assim os infectados vão poder atacar eles de novo. A velha Viledor voltará a ser livre. E você... Terá um caminho livre para... Bom... Sabe como é, né? Depois da chuva química e... Qual é o nome mesmo? O Central Loop. O Central Loop! Verdade! Como sabe que os pacificadores vão fugir em vez de dar o troco? Porque foi meu pai que projetou o moinho. Ele conhece o negócio de core salteado. E é a única fonte de energia dos pacificadores. Sem ela, os pacificadores não vão sobreviver nenhuma noite na velha Viledor. Mas precisamos ser rápidos. Agindo antes que os pacificadores saibam dos nossos planos. E aí, topa? Ok. Então o moinho abastece todas as lâmpadas UV dos pacificadores? Sim, isso mesmo. Muita gente vai morrer. Só se os pacificadores não derem pra trás e voltarem pro canto deles. Eles roubaram aquele moinho da gente. Ele era nosso. O Lucas e a gangue dele. Quando eles vierem, eles... Ah, que droga! Tomaram o moinho. Exatamente. Tomaram o moinho. Sem eletricidade, o Eitor não poderá manter ninguém aqui. Nós temos geradores, fontes menores de energia. Eles precisam de uma fonte grande de energia. Terão que retroceder. E antes de voltarem com reforços do central loop, nós mesmos bloquearemos o túnel. O corporeante deles, o Jack Matt, não vai arriscar uma luta no escuro com os infectados e os renegados no cangot. O cara tá lá no banheiro, não. A gente vai recuperar a velha Villedor e você vai pro centro. Tá bom. Eu topo. Beleza. Vai pra torre d'água. A gente vai usar os explosivos que o Jack e o Joe tentaram usar pra explodí-la. Me fala quando tiver chegado. Tá bom. Você vai pegar os pacificadores de surpresa. Venho da arena do massacre. Porra, vai dar merda pra caralho, velho. Isso aí, mano. Vai dar merda pra caralho. Depois tem algum pacificador infiltrado por aqui. Isso é certeza. Fecha aí. Fecha. Boa. Tem que ser seguro. Deixar seguro ali pro pessoal. Enfim, mano. Gente, você não acha que tá... Parece que tá fácil demais, velho. Uma coisa que já tá óbvia aqui nesse jogo. Confiança. Essa questão de confiança aí, né? Eles deixaram isso bem óbvio, né, velho? Confiança. Confiar em personagem. Ou seja... Ou a Sophie, o... Ai! A Sophie, o Eitel e o Raccoon. Eu vou ter que escolher, né? É. Já tá dando merda ali, né, menino? O que tá acontecendo aqui? Os pacificadores andam nos revistando em busca de armas. Acharam nossos molotovs e surtaram. Massacraram todo mundo por perto. Parece que alguém armou pra cima da gente. Quem? E cadê as bombas do Alberto? Deu pra enviar algumas. Da última vez em que mandaram notícias, estavam perto da Praça das Estrelas. Depois sumiram. Alberto, os explosivos já eram. Vou pra Praça das Estrelas. A última mensagem veio de lá. Ai, nossa! Exato. Que ideia? Sim? Cuidado! Alguém entregou a... A gente. Vai achar os explosivos. Sem isso, não dá pra prosseguir com o plano. Vou fazer o possível. Vou avisando. Estranho pra caralho, mano. Ou... Ou a Sophie quer me trair, ou realmente tem algum infiltrado aqui, né? Cara, eu tô... Eu tô... Cara, eu tô confiando tanto na Sophie, velho. Mas eu tô sentindo muito que ela quer me trair, mano. Acho... E se ela, na verdade, for uma pacificadora? Ninguém nunca soube. Seria do caralho, hein? Tem um corredor ali, é? Fala no cu dele. Caramba, que puta foi essa? Pacificadores que buscaram o seu transporte? Revistaram todos. Depois de um tempo, acabaram achando as bombas. Alguém avisou os caras. Ih, eu conheço essa voz, hein? E pegaram tudo? Não sei. Saíram correndo de repente. Que? O Francisco Júnior, né? Ei! Caralho, brabo. Tava no pátio. O Aquaman. Talvez não roubaram as coisas. No Sukuna. Sorte que os infectados apareceram. Todo mundo correu. E as bombas ficaram pra trás. Todo correu. Por que não roubaram eles? Tavam debaixo do nosso nariz. Que burros, hein? Caralho! Fica perto não, vai! Maravilha. Meu Deus. Deu merda aqui já. Mas aí, eu tô sem estamina, galera. Acho que dá pra ver agora, né? Dá pra caralho. E aí, galera, eu tô sem estamina. Sobe aqui, vai! Percebido? Puta que pariu. Ah, calma. Eu não preciso matar eles, ó. Preciso revistar aqui o bagulho. Ai, caralho. E aí, é foda, hein? Caralho, velho. É muito... Ficou muito! Muito! Nossa, sabe o pior é que essa porra nem... Achei! Ah, eu tenho que... São muitos. São mais explosivos. Ativaram o bagulho ali, hein? Porra, a gente sai daí, na moral. O que é que foi? Fui meio errado, sei lá. Nossa, nossa! Nossa! Putz aqui, pariu. Ah, cara, tem um cara aqui, eu achei que era ele. Será que dá? Eu não vou testar, putz. Ai, mano. Dá pra abrir esse aqui, eu acho, hein? Eu acho, só acho, meu. Caralho, galera. Cara... Será? Será que é esse aqui? Esse aqui é o último, será? Pro a gente não, né? Claro que não seria tão simples assim, né? Demônio! Demônio! Sai daqui, cara! Vocês são fachos pra caralho! Mano, acabou. Acabou o... O explosão. Eu acho que tá todo mundo aqui, né? Pô, mas seria impossível matar esses três aí. Eles demoram muito pra morrer, velho. Alberto. Alberto, tô com os explosivos. Maravilha! Excelente! O que você está esperando? Volta logo! Aqui vou eu. Caralho, quanto entusiasmo, né, velho? Vamos, vamos, Albertão! Vamos! Caralho, meu amor! Caralho, Alberto. Eu me machuquei. Foda. Olha que perigo! Não dá pra subir. Ai! Não, seria lindo se eu conseguisse subir isso aqui de primeira, viu? Pensou daquela volta lá 360 braba. Opa, gente, tudo bem? Vocês têm mel aí? Melzinho? Não? Tá bom, foda-se. Olha em volta. Tá vendo? Cheiro de lírio, cheiro de rosas! Tô vendo, não. Agora me é generosa. Tem demora pra responder, né? Eu tenho esse pequeno delay. Foda-se, eu odeio eu pegar essa cheirolesa, velho. Pelo menos, eu não sobe nenhum zumbi no estelhado, né? Ah, mano, olha lá, você tá vendo isso, cara? O cara não fica no bagulho. Peguei. Algo novo, vocês têm algum novo aí? Cara, tem uma katana, foda. Katana, tem uma katana aqui, braba. O que é a katana? Espada longa. Pior que é a espada longa, né, velho? Eu acho que é pesado pra caralho isso aqui, né? Eu odeio, eu odeio o item pesado, mano. Custo de vigor, armas com o par... O par... O par... O par... Caro, né, menino? Não, foda. Será que você tem... Tem peso aqui? Peso? Pesos? Tem pesos, mas tem lâmina. Vou pegar a lâmina, foda-se. Eu vou reparar, vai, mano. Eu vou reparar esse aqui. Cadê o seu pai? Eu sou muito indecida, foda, né? Só duas? Os pacificadores ficaram com o resto. Precisamos. Você tem que trazer. Precisamos ter... Eu não posso fazer nada sem... Ah, nitratos. Precisamos de fertilizante pra poder fazer mais explosivos. Os antigos vigilantes noturnos têm tudo. Com certeza eles vão ter as coisas que a gente precisa pra fazer mais bombas. Conheço um cara. Mora em um terraço. Amigo. Inimigo. É, depende. Killian. Sabe quem é? O Killian, amigo do Haku? Sim. O Killian. Eu vou explicar como... 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 Sei onde fica. Valeu. Aiden. Sem esses nitratos, ficaremos pior que um viral... Tomando sol. É foda, mas... Escolha ousada, filho. Mama. Ah, velho. Eu preciso de pesos, mano. Como que eu... Como que eu faço isso? Será que eu preciso fazer pesos? Será, velho? Ah, pesos. Caralho, nem vi. É... Tô ligada. Vai ser caro pra caralho, porque eu tô com coisa aqui, né? Vai ser assim mesmo. Prepara aí. Prepara. Pô. Acho que eu vou botar outro... Acho que eu vou botar outra coisa aqui, né? Outra... Eu vou botar outra... Outra modificação. Tava tentando lembrar a palavra. Yama, reparar... Eu espero que eu não sei. Eu não sei. Veneno, labareda. Efeito de fogo no inimigo à sua frente. Pode se propagar lentamente em outros inimigos. Tô bom. Veneno é bom também, isso aqui é munição, né? Dá chance de fogo. Cara, eu até agora não peguei uma arma de fogo, mano. Tá, e como que... Qual que é? Esse aqui tá aqui. Ué. Ah, tá. Inferno? Pega com o tempo, ativa com isso aí e quando pronto. Aplique efeito fogo em um grupo de inimigos à sua frente. Pode se propagar. Oh. Vamos pôr esse aqui, mano. Punho. Ah, vou pôr aqui também, vai. Amuleto? Tem? Ah, bota aí, né? Usar um adiçucata mesmo? Não, foda-se. É isso aí. Foi? Dá-lhe. Dá-lhe. E aqui? Ah, dá pra pôr mais aqui também. Ah, vou pôr esse aqui aqui, então. Pra testar, vai. E o amuleto, outro amuleto. Líder de gangue. Pronto. Eu não... Eu não reparei aqui, meu caralho, aqui. Não vou reparar. 600 reais, nenhum. Eu nunca usei esse aqui, né? Nunca usei, acho que eu nunca vou usar. Enfim. Vamos lá, vamos lá no barraco do Cillian Murphy. Quem lembra, hein? Quem lembrou o Bic... Bic Pliner é foda, hein? Caralho. Nosso Bic Pliner? Ixi, menina, pra lá. Caralho, dá pra sair por aqui? Fechei a porta, hein, gente? Cuidado aí pra não entrar inimigos aí. Eu vou testar isso. Ixi, tá pegando fogo. Caralho, o zumbi tá pegando fogo. Virou Minecraft, de repente. Nossa, que labir... Ai! Que labirinto isso aqui me deu, viu? Onde casa? Ih, o Haku matou ele. Então, eu acho que ele morreu, viu? Eu acho que ele morreu, mano. E tem ninguém aqui, não. Mano, cadê o Haku? O Haku também, doido pra eu... Doido pra eu fazer amizade com os pacificadores, né? Ah, dá pra pegar isso aqui, não? Ah, porque o meu inventário tá cheio. Nossa, pior que eu tô cheio de coisa aqui mesmo. Eu nem tô usando, né, mano? Vou desmontar isso aqui. Montar isso aqui também. Pô, acho que eu vou desmontar essa gangrena aqui também, hein, mano? Pior que eu acho que nem aqui, né? Eu e o seu pai? Você acha que é uma boa ideia? A gente não tem opção, Aiden. Vai logo, por favor. Ixi, gente. Opa. Foi mal e atrapalhar a briga de vocês. Mano, eu acabei de perceber que eu peguei a porra do... Peguei uma arma. Eu achava que fosse a placa-mãe lá, velho. A placa-mãe. Esse plano é absurdamente importante pro meu pai. Não sei se você percebeu, mas meu pai é meio... Excêntrico. E sem moral. Essa é uma chance de mostrar ao Carl, a Sophie e a todo mundo do Bazar que eles estavam encanados sobre o que ele é capaz, sobre o que pode fazer. E ele será o herói do Bazar depois disso. E ele sempre quis fazer uma coisa grandiosa. É exatamente disso que eu tô com medo. Vou falando com você pelo rádio. Mano, ele acabou de falar que vai falar com a gente pelo rádio, cara. Pô, o cara tá cheio de... Tá com o moleque lá no... Lá com ele. Vincenzo, eu... Eu não tô te ouvindo. O quê? O que eu tenho que fazer? Ih, tem um inibidor por aqui. Isso, eu acho que é lá dentro, né? É aqui, né? Tô sem estamina. É aqui dentro. Agora eu só preciso achar como entra. Achei, eu sou... Eu sou sério, foi mal. Eu trouxe o fertilizante. Tem certeza que consegue? Claro que consigo. E se não conseguir, posso pedir ao Vincenzo. O moinho tá causando muita interferência. O rádio não funciona. Ah, então eu dou um jeito sozinho. Melzinho na chupeta. Tem certeza? Ele explicou tudo pra mim. Relaxa! A gente vai... Eu e você vamos... Não tem por que não ficarmos... Bem... É como eu disse. Melzinho na chupeta. Bombas prontas. Sua vez, pegue os explosivos e coloque nos locais marcados pelo Vincenzo. Plantar bombas. O que pode dar errado? Melzinho na chupeta, né? Sim, precisamente. Vamos ali, a gente pega esse inibidor aqui. Sai, não. É nóis. É como eu disse. Melzinho na chupeta. Sim, você já disse isso. Vou pegar o Vigor, mano. Vigorzão, Vigorzão. Nossa senhora, tá cheio de inimigo lá, né? Tá cheio de inimigo lá, mano. Vai ser foda. Desce aí. Porra, aí é foda. Como é que eu entro aqui, mano? Caralho! Nossa senhora. Putz, mano. Como que eu entro aqui, velho? E agora? Caralho, os caras usam tirolesa aqui e... Que gozo. Opa, achei. Nossa! Dá pra enxergar tudo. Agora te peguei. Ai, porra. Ah, velho. Nada é melhor do que uma gangrena, mano. Porra, velho. Caralho! Mano, eu não me curei. Mano, eu gastei kit médico. Eu gastei kit médico e eu não me curei, mano. Aí é foda, viu? Aí é foda, hein, joguinho? Aí é brabo. Tá passando no meu narizinho. Tá passando no meu narizinho. E a gangrena nem funciona. Eles estão se defendendo agora. Porra, papo reto. Não era pra eu ter morrido ali, não, viu, mano? O cara... O cara... Não consigo nem falar. O cara me deu uma porrada ali que cancelou a minha cura, velho. O que é isso, porra? Mano... Isso é um bom filho da puta, né, velho? Vai, toma no meu narizinho. Picador! Você acha que é bom? Picador é um nome bem legal, viu? Picador. Olha só, olha que merda. Esse aqui não vem ver, não. Não, o parafuso solto. Pode criar um novo item. Qual? Qual que é o novo item? Ah, olha aqui, ó. Peças de criação. Ah, mas eu não consigo... Não consigo. Não consigo criar isso. Eu não consigo criar lâminas. Não consigo, não. Ah, esse aqui é o que eu tenho, né? Mano. Tá, como eu subo aqui agora? Socorro. Caralho, o Eri, você não consegue subir em nada. Acredito nisso. Aí. Aqui, pô. Ah. Bagulho marcadinho branco. Eu não vi, velho. Ai. Mano, pelo amor de Deus, Aiden. Mano, ele demora muito pra curar, velho. E agora? Aqui. Tá bom, né? Só assim mesmo pra descer. Eu tava tentando descer, mas eu não consegui. Aí, só mais um novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, um cigarrinho. Que isso? Pra que essa gritaria toda? Olha só. Eu botei vigor pra subir isso aqui, hein? Tudo calculado. Se eu estivesse sem aquele vigor, se eu não botasse aquele vigor, eu não teria conseguido subir aqui, hein? Pois é, pois é. Tô falando. A gente mete o nada pra pegar tudinho aqui. Foda-se, mano. Olha, ó. Tem algo azul aqui. Será que é uma grana azul? É que é bom esse aqui, mano? Pegar um cigarrinho aí. Vender. Olha só, uma mamadeira. Vodca do velho mundo. É isso, né? Agora a gente sai aí daqui e explode tudo. Ah, entendi. Pra o pessoal não morrer, porque tem um bicho aqui. Tá explicado. Você ouviu isso? Você ouviu? Eu morri. Ah, vamos, velho. Ele falou, né? Vou fazer. O detonador não está funcionando. Foda. Deve ser uma interferência do moinho. Foda. Foda. E aí agora, mano? Ah, o que você está fazendo? Uma bomba armada. Antes de os pacificadores chegarem, eu te darei uma... Uma... Não podemos confiar na detonação via rádio. Não com toda essa interferência. E agora? Isso com certeza vai explodir o moinho inteiro. Quanto tempo ainda tenho? Vejamos. Vai explodir a qualquer segundo. Mas... Onde é pra eu colocar? Onde? Você precisa voltar. E... E... Colocá-la... Colocá-la... Morremos. Colocá-la no... No... No centro? Bem no meio do moinho. Agradeço encarecidamente, mas posso terminar minhas frases. É... Gerador? Colocar onde? No gerador? Não! Ali não! No rotor! Você tem que subir até chegar no rotor! Lá no alto? É sério isso? Contagem regressiva, Aiden! Acha que temos tempo pra... Ah não, velho! Tem um quanto tempo, mano? Vai aparecer o tempo aí? Dois minutos, porra! Porra, dois minutos. Que não precisa fazer isso, rapaz? Eles tão fudendo nós aqui. Vamos! Olha, olha... Nossa, eu vou ter que subir aqui, né? Pois eu vou morrer, mano. Caralho, não calculei direito, não. Pois eu devia até pular... Fodeu, gente! Fodeu! Vou morrer! Ai! 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 Caralho, isso foi intenso, hein? Porra, pelo amor de Deus, caralho! Ai! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Tô fogosa, velho! Vou adicionar aqui mesmo. Tô fugindo, velho! Tá aqui? Tô fugindo, velho! Dezão! Ai, tem que esperar aqui. Agora tem segundo. Agora é segundo, Zayden. Ai, a gente espera, né? Tá de boa, pô. A gente tentou o tempo do mundo mesmo. Eita que pariu. Eu tenho que esperar o que mais, mano? Depois vai dar tempo não, hein? Ah, não. É aqui. Pô, velho, o bagulho tá camuflado. Como eu vou ver um bagulho desse, caralho? Nossa, fodeu. Não vai dar tempo mesmo, mano. Nossa, não vai dar tempo. Tem que subir ainda, velho. Cara, eu acho que se não fosse aquele bagulho lá camuflado, eu acho que dava tempo, viu? Puta que pariu, mano. Cara, eu não vi que tinha uma escada ali, velho. Pô, o bagulho todo encardido. Como eu vou enxergar aquilo? Pra que todo mundo morreu. É... Pode subir? É... Então, porra. Vai, vai, anda. Mais rápido. Anda. Desculpa. Nossa, olha isso, mano. Nossa, como eu ia enxergar isso? A visão é muito ruim, velho. Porra, aquela caída lá também foi foda, hein? Talvez até se eu tivesse enxergado isso aqui não ia dar tempo, porque eu caí. Perdi muito tempo ainda. Nossa senhora, nossa, pode... né? Pula, vai, Aiden. Meu Deus. Meu Deus. Foda. Olha, olha, olha o perigo, velho. Que beleza. Nossa, que frio. Oi? É... Alberto? Ué, não. Chegando. O que você fez com ele? Mano, mataram o Alberto, na moral, velho. É o que eu chamo de explosão. Consegui minha explosão. Você... Você pegou os caras direitinho. Nós. Nós pegamos os caras. Sem você, o moinho ainda estaria lá. Quase igual aos fogos de noventa, é... Noventa e... Nossa, como eu tô velho. E vai ficar cada vez mais velho. Para de conversinha, Aiden. Eu não, eu não estou tão senil... Assim... Agradeço... Pela ajuda. Eu sei o que eles acham de mim. Claro que sei. Diga pra todos... Que conseguimos isso graças... Ao Vincenzo. Ok? Graças a você, Alberto. Não. Graças ao Vincenzo. Ok? Eles riem dele. Riem por minha causa. Mas... Agora que fizemos isso... Eles vão parar de rir. Vejam só. O pai dele... Não é mais um maluco. Ou um perdedor. Os pacificadores foram forçados a dar pra trás. Fala que foi ele. Jura pra mim. Tá bom. Ok. E diz pra ele. Diz pra ele. Tá bom. Eu digo pra ele. Que estou orgulhoso. Nunca disse isso pra ele. Filho. Tenho orgulho de você. Eu vou falar isso. Eu juro. Vamos lá. Ei, ei, adorei os fogos de artifício. Agora está na hora de explodir um carrinho de sorvete. Não posso. Ainda preciso resolver um negócio. Você não está entendendo? Não temos tempo a perder. A gente pode ir para o centro agora. Está todo mundo ocupado, ninguém vai reparar. Eu prometi para o Alberto que ia falar uma coisa para o filho dele. Você quer encerrar sua missão ou ficar brincando de telefone sem fio? Eu tenho uma má notícia, Rafa. O Alberto morreu. Entendi. Mas o metrô está vazio. A gente pode nunca mais ter uma chance dessa. Tem certeza? Eu preciso ir encontrar o Vincenzo, Raku. Foi uma promessa. Que puta cavaleiro errante. Vai logo. Lembra da Sarah e da Yana? Vai me encontrar na casa delas quando terminar. Se ainda estiver vivo. Bom, gente. Eu vou indo lá. Foda. Isso foi foda. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.